Olha, hoje é dia de mão na massa, hein? Aqui a gente já colocou uma camada de tijolo embaixo e aqui o nosso amigo Anderson e Alan. É Alan, gente, é Alan, é Alan. Ó, aqui é uma confusão, é tudo com ar. É Anderson, Alex e Alan, imagina, hein? Aqui a gente já pôs uma camada de tijolo embaixo, colocamos a lona pra ter essa drenagem, colocamos as pedras e as argilas e esse tecido aqui que é pra segurar o substrato pra ele não descer. Aí aqui a gente vai aprontar, né? O que nós vamos aprontar, Alan? Conta pra gente. Hoje a gente vai fazer um médico para as plantas, um hospital. Um hospital para as plantas, é isso aí, ó. O que vai? Nós vamos colocar, então, bastante substrato aqui, nutritivo, né? Para as plantinhas poderem se alimentar. Porque aqui vão ser plantadas as que estão doentes, tá? Então, que elas estão meio feinhas, com uma coloração feia, já meio murchinha, a gente vai colocar aqui pra resgatar. Então, esse vai ser o nosso espaço da mão na massa, né? Isso, lembrando que o substrato que a gente vai usar é específico pra isso, tá bom? Esse daqui é próprio pra cacto e suculenta. E olha, ele é super poroso, levinho, excelente pra você poder fazer o resgate dessas plantas, né? E aí elas conseguem enraizar muito melhor, tá bom? Olha, aqui nós já estamos finalizando essa parte de substrato que nós estamos colocando aqui. Foram dois sacos nesse espaço aqui de mais ou menos três metros por um metro, tá? E aqui a gente já vai colocar a perlita e a casca de arroz carbonizada que o nosso amigo Alan trouxe pra poder ajudar na drenagem, né? Que é esse daqui, ó, super poroso, demora anos pra se decompor e por isso que ele garante a nossa drenagem. E olha que gostoso, gente! Hoje é dia de ser feliz, Hoje é dia de mexer com as nossas belezuras que estão lá dentro, precisando de um pouquinho mais de substrato, de coisa boa pra ajudar a restaurar, pra elas ficarem mais bonitas, né? Elas ficam mais alegres e a gente começa a ver conforme o desenvolvimento delas, elas vão começar a dar mais mudas e também elas ficam muito mais bonitas, a aparência delas mudam totalmente, né? Elas ficam bem alegres. E aqui a gente vai colocar também esse saco, ó, não precisa pôr tudo, tá? É de perlita. Inclusive a gente já tem o substrato pronto pra você poder utilizar nas suas suculentas, tá? Pra você poder fazer esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo pra resgatar muitas das plantinhas que vocês estão lá sofrendo com, né? Elas estão feinhas, não desenvolvem, né? Então eu vou mostrar pra vocês até a diferença de plantar em qualquer terra, tá? Olha, olha que dura que tá essa terra. Essas suculentinhas aqui faz mais de um ano elas não desenvolvem, não dão filhotes, tá bom? Exatamente porque elas estão numa terra que não é adequada pra elas, né? E é diferente dessas daqui que a gente replantou no jardim com o substrato ideal, com uma boa drenagem. Eles estão bem mais envolvidos e também vieram pra gente poder resgatá-las, né? E olha como elas ficaram muito bem aqui. Olha aqui o nosso hospital das suculentas. Fizemos um canteiro aqui bem bonito com aquelas que estavam meio tristinhas. Olha, estavam meio doentinhas, então nós colocamos aqui ontem. Fizemos o plantio. E aqui vai ser o nosso hospital das queridinhas. Olha aqui, ó. Então nós estamos registrando como que elas estão. Meio tristinhas, né? Mas depois vocês vão ver como elas vão ficar bonitas. Por quê? Nós replantamos nesse substrato que é excelente pra cactos e suculentas, tá? Eles estavam, não tinham sido replantados, estavam num substrato que já estava pobre, né? Sem nutrientes. Então nós colocamos aqui, já colocamos a bubação, né? E também no substrato correto, que é o mais importante pra conseguir restaurar essas coisinhas tão lindas, né? Que muitas vezes a gente não tem tempo de replantar, então elas vão ficando meio tristinhas, tá? Olha aqui, este é o resultado depois de algumas semanas, como ficou o nosso hospital das plantas. E vamos continuar acompanhando, muitas delas já estão bem mais bonitas. Essa é a prova. Essa é a prova. Obrigado.